Música Meu nome é Davi, eu sou dígita da Com Corredores de Seguros Nós estamos reunidos hoje, reunimos hoje, com a Corredores, em Valas e algumas pessoas da Cidade dos Meninos Porque nós ficamos sabendo que a Cidade dos Meninos está precisando do apoio da comunidade como nunca antes E diante disso, nós que já fomos alunos e hoje somos comerciantes e empresários aqui na cidade Decidimos nos unir para fazer um vim de beneficente Independentemente se há góster ou não góster de vinho ou de vinho Qual que é a ideia? A ideia é que a comunidade dos empresários possam apoiar essa ideia e ajudar para que esse evento descer A renda desse evento vai ser revertida para a cidade dos filinos, do centro infantil que tem ela também Então assim, eu acho que chegou a hora de nós como comunidade, de nós como grandes alunos Retribuirmos tudo o que eles fizeram por nós Então a ideia é muito simples, a ideia é a seguinte Vai acontecer um vinho, cada comerciante, nós já recebemos 10 comerciantes Cada um se pronto de privou a fazer uma doação de algo que vai ser sorteado nesse vinho Nesse vinho Então assim, é muito legal essa participação de cada um E aí, cada um do dia vai comprar cartelas, a comunidade vai comprar as cartelas E vai ali brincar, os clientes, vai ter um espaço ricos Vai ser realmente algo bem feito para poder ajudar eles na cidade dos filinos Essa renda não vai ser verdadeira para eles Então esse é um convite no primeiro domínio Para os comerciantes e empresários da cidade sumirem a nós e participar, encontrar essa ideia E mais adiante nós vamos fazer uma convocação para toda a sociedade Para poder vir participar desse vinho É isso aí pessoal, eu sou o Guilherme Oliveira Fui pecado na UBRE no Imperador Conforme o David falou, eu também fui aluno da cidade dos meninos Não sou nascido em Rio de Janeiro, só que eu amo essa cidade E por isso eu decidi montar a minha empresa aqui Eu sou um dos empresários que estão ajudando a campanha E chamo a você para vir para o nosso lado, para vir com o nosso time Para poder ajudar essa cidade, essa escola que tanto fez com o nosso Foto Mundo Que tanto fez com a nossa cidade de Rio de Janeiro Você não pode perder esse evento Quero para o Guilherme Oliveira fazer um convite em especial A todos os empresários, empreendedores e especificamente aos ex-alunos Você tem uma dívida com a cidade dos meninos E você não pode, de uma certa forma, agradecer Então participe, você que tem alguma dúvida ou fazer para colaborar Você pode ligar aqui na data 1, no telefone 362-544 Nós vamos abrir as botas para poder, juntos, abraçar o centro infantil As cidades dos meninos, enfim, ajude a gente a ajudar E o novo empresa que se chama A nobridade dela, o Defrojeto É nível do bem de CDI Somos todos do CDI Então vem participar A nobridade delaする E a jornada da história A jornada das Conoc medications A jornada daEstamos A jornada da Ciência Obrigado.